Música Fala pessoal, beleza? Tô de volta com a última parte da série de Left 4 Dead 2 Jogando o mapa do Resident Evil 1 Director Scuddy E vamos nessa galerinha usando aqui a chave Não sei como é que o Bill chegou tão longe, né? Como é que ele atravessou a porta aqui Mas beleza É gravação atrás de gravação, né? Que ele não pode ir Inserir aqui a A bateria, vamos nessa Parte final Da delícia Resgatamos o Bill, né? Leon dando uma ajeitada no cabelo Nada destrói, né? Olha a zoeira A zoeira tá muito forte, cara A zoeira aqui tá sem limites Vamos lá O Bill já tá preparado Chegamos E é isso aí Nossa saída é por ali, certo? Olha o Smoke Isso Os boots estão muito bem armados, certo? Agora Nosso objetivo é vir aqui Chamar o reforço O Brady O Bill subiu aqui num Num lugarzinho Olha só O Bill tá lá em cima Morre, filha Morre Chamar aqui o O Brady Vamos chamar Olha só A equipe de salvamento Vem a caminho Está a caminho, né? Defenda-se E vamos nessa Temos que nos defender agora Taca ali Tá com a delícia ali Vai vir um monte de cara Deixando isso, né? Deixando esse 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 vômito do Bomber E olha só A gente tem que se defender Até que o Brady chegue Oh Deslizou, hein, cara? Fila, 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 fila Morreu Aqui tem um vômito Quando chegar mais zoeira, né? Que eu sei que vai vir mais tanque Veio um agora Vai vir mais, certo? Não podemos poupar munição aqui Até porque tem infinita ali, né? Reloading Beleza Tem um tanque Cadê o bichão? Cadê o bichão? Lá vem ele Não, sai Fila da puta Deixa em paz, ô cabruco Mataram Outro Toma aqui Toma o Analgésico Vai, rápido Fila, cara Deixou todo mundo na merda Se cura aí Isso Vai, se cura Se cura mesmo Se cura mesmo Toma essa, bichão Caraca, véi Ih Entra aqui, entra aqui, entra aqui Entra aqui Vai, pega aí Pega aqui o bagulho, cara Pega aí Isso Aê Taca ali a delícia Pode matar Fica à vontade Isso Todo mundo com munição aí Explosiva, né? Tem problema se eu sair, não Agora eu tô com medo De ser pego aqui, né? Mataram o Smoker Ainda tem mais dois tanques Pra aparecer, né? Eu acho que sim Pelo que eu me lembre Aparece Cuidado aí, galerinha Cuidado Taca ali Pelo menos nos deixa em paz Por algum tempo, né? Tem outra aqui Usa Taca Isso 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 Mata, mata Isso Tamo chegando ao fim, cara Tamo chegando ao fim Olha só Ponto de salvamento aqui Lá vem o tanque Tô ouvindo, bichão Taca A delícia ali Não, vai me atingir, não É dois agora, cara É dois Sai, 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 sai Carrega, carrega, carrega Rápido Fila Morre, fila Morre Taca, taca, taca Vai, cura Eita porra, velho Que zoeira Chegou Chegou o Brady Chegou o Brady Nossa, velho Puta merda Agora que vai ser a zoeira, né? Morre, bichão Cadê ele? Tá aqui E aí, Brady Porra, velho Agora que vai ser foda, mano Agora que vai ser foda Eita Fumigueiro Fumigueiro Vambora, subir Matar o tanque primeiro, né? Vai, 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 rápido Arrega Matem Vambora, vambora Vambora ali, ô Vai, quero que todo mundo se salve Vamos Vamos, vamos Porra, consegui, cara Eita Salvei todo mundo É isso aí Ah, cara Que delícia Salvei todo mundo Os sobreviventes escaparam Consegui, cara No maior aperto Mas consegui Então essa galerinha A série foi feita Ainda falta o Resident Evil 2, né? Que é um pedaço bem pequeno Da delegacia Eu não sei se eu vou conseguir trazer O mapa completo pra vocês, né? Até o laboratório A parte que escapa Tudo mais Eu vou tentar achar Se eu não conseguir Eu vou usar a minha Que eu tenho aqui, beleza? Então essa galerinha Eu vou ficando por aqui E até a próxima Fui Fui